Diga que valeu! Parabéns Salvador, estou muito feliz de estar aqui em Periperi cantando nesse momento para essa galera especial. Periperi faz parte da minha história. Eu quero agradecer a Prefeitura em Salvador por esse convite, por me proporcionar essa alegria de estar cantando aqui em Periperi hoje. Bom demais! Parabéns Salvador, essa festa maravilhosa, com o Bel aqui nesse subúrbio. Parabéns Salvador! Não possa mais ficar Então bora simbora, porque o bicho vai pegar! Salvador, meu amor, feliz 470 anos! Beijo da sol! Se perder não digite Tchau! 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 Tchau!